Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender como que a gente consegue fazer a análise de variança quando a gente está trabalhando com regressão não linear. Na última aula a gente aprendeu como que a gente consegue obter estimativo desconexente de regressão lá pelo R, como que a gente conseguiu obter a análise de variança e nessa aula a gente vai focar mais nessa parte teórica e associada aos testes de hipóteses. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e fica de olho aí que a gente ainda vai postar bastante aulas aí associadas à regressão não linear. Mas iniciando, é muito importante eu falar com vocês que o mesmo raciocínio associado à composição da análise de variança que a gente aprendeu lá na playlist de regressão múltipla, que seria essa aula 5A é o mesmo raciocínio que nós vamos utilizar aqui na aula de hoje, é um raciocínio muito parecido. Da mesma forma, o mesmo raciocínio associado à composição da análise de variância lá na playlist post-cate de experimental, quando nós estávamos aqui falando de regressão linear sem repetição também é o mesmo raciocínio. Então sempre é muito bom a gente pegar o raciocínio do problema a ser resolvido porque a gente consegue utilizar esse raciocínio para resolver diferentes problemas. Então, vale a pena vocês assistirem a essas aulas aí, vai ser uma base legal para vocês entenderem que é a aula de hoje. Mas de qualquer forma, iniciando, considerando aquele mesmo exemplo que a gente viu na última aula nós temos aqui o nosso número de dias após o transplantio e temos aqui a altura de plantas. Quando nós ajustamos os coeficientes lá no R, nós chegamos a esses valores aqui, 26.46, 3.43, 0.09 e essas são as estimativas dos nossos coeficientes. Para a gente fazer a análise de variança, a primeira coisa que a gente precisa fazer é obter os valores preditos sob a altura predita, nesse caso aqui. E para a gente obter isso, basta nós utilizarmos o estimador, a fórmula aqui do nosso modelo de regressão. Então nós substituindo, se nós fizermos 26.46 dividido por 1 mais exponencial de 3.43 menos 0.0995, que multiplica, aí colocando o x igual a 0, nós vamos achar o valor predito de 0.72. Por outro lado, se no lugar desse x a gente colocasse esse 20, a gente ia chegar nesse 4.75. Então em outras palavras, se a gente obter o valor predito, basta nós substituirmos o x pela nossa variável explicativa e os valores dos nossos coeficientes são os valores que nós estimamos lá no R. Tudo bem? Então, tendo em mãos os valores observados, os valores pedidos, a composição da análise de variância, nesse caso, onde não há repetição, fica muito simples. Tal como a gente aprendeu naquelas aulas anteriores, que eu mostrei para vocês, nas playlists anteriores, a nossa análise de variância, quando a gente não tem repetição, em um caso de regressão, fica dessa forma. Nós temos a fonte de variação, regressão, fonte de variação, resíduo, fonte de variação, total. Para chegar aos graus de liberdade, é muito tranquilo também. Se eu tenho coeficiente A, B e C, a gente tem 3 coeficientes. 3 menos 1, nós chegamos em 2 graus de liberdade para a regressão. Da mesma forma que o total, se eu tenho aqui, é 1, 2, 3, 4, 5 indivíduos, 5 menos 1 grau de liberdade total vai ser igual a 4. Por diferença, a gente consegue achar o resíduo. A soma de quadrados é o mesmo raciocínio que a gente aprendeu também. Se a gente quer chegar na soma de quadrados total, nós vamos considerar os nossos valores observados. Então, vai ser 2,66 mais 4,29, mas até chegar no último valor, cada um deles elevado ao quadrado, dividido por 1. 1 porque a gente não tem repetição. Na verdade, cada valor deles está dentro de uma única observação. Menos a nossa correção. A correção é o valor total. A gente vai somar todos os valores observados que a gente teve. Elevado ao quadrado, dividido por 5. Esse 5 aqui é o nosso número de observações. Esse total vai vir à soma de 5 observações. Então, a gente divide por 5. Fazendo isso, a gente consegue chegar na soma de quadrados total. Chegou aqui nesse valor. Soma de quadrados da regressão, nós vamos considerar o valor predito. Então, vai ser 0,82, 0,45, até chegar... 4,75, até chegar no último valor, que foi 26,08. Cada um deles elevado ao quadrado, dividido por 1, que cada valor vem de uma única observação. E menos a correção. Fazendo isso, a gente consegue chegar aqui na soma de quadrados de regressão. Chegou nesse valor. Resíduo a gente sempre obtém por diferença. Total menos regressão. A gente chega aqui no nosso resíduo. Para chegar no quadrado médio, é muito tranquilo. Basta nós pegarmos a soma de quadrados e dividir pelo seu respectivo globo de liberdade. Então, dividindo isso por 2, chegamos nesse valor. Dividindo isso daqui por 2, chegaremos nesse valor. E o f calculado, nós vamos pegar o quadrado médio da regressão e dividir pelo quadrado médio do resíduo. Vamos chegar nessa estimativa. Uma observação muito importante é o seguinte. Nessa segunda parte dessas expressões, a gente tem a correção. E a gente viu que na regressão, tanto lá no curso de estadia experimental, como no curso de regressão múltipla, a soma dos valores observados dava o mesmo valor da soma dos valores pedidos. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma pequena diferença. Não uma pequena diferença que é motivada pelo fato de nós termos... Trabalhando com um número reduzido de casos após a vírgula. E isso faz com que a gente tenha um problema de arredondamento. Então, aqui eu estou trabalhando com 5 casos após a vírgula. E vocês ainda conseguem ver que tem uma diferença razoável entre o valor observado aqui e o valor que nós encontramos do lado de cá. E também tem a outra situação que trata de um problema de regressão não linear. A gente falou que a gente chega num valor estimado, valor aproximado do nosso coeficiente, já que é um método iterativo. Nós temos formas exponenciais da nossa fórmula. E tudo isso faz com que a gente tenha um valor próximo, mas não exato. Mas vamos lá. A gente conseguiu obter a nossa análise de variância. O próximo passo, a gente vai obter o valor de F tabelado. Basta a gente ir numa tabela do teste F, ao nível de 5% de significância. No numerador, aqui para o BDF calculado, a gente tem associado a ele 2 graus de liberdade. No denominador, que é o quadrado médio do resíduo, a gente também tem 2 graus de liberdade associado. Então, vai na tabela do teste F, procura 2 na linha e 2 na coluna. O valor que nós vamos encontrar vai ser esse, 19. Tendo o nosso valor de F calculado e o valor de F tabelado, a gente consegue fazer o nosso teste de hipótese. A hipótese nula seria. Não é possível nós predizermos a altura das nossas plantas por meio do número de dias após o transplantio, considerando esse modelo de regressão que nós ajustamos. É a mesma coisa a gente falar que a regressão não é significativa. Ou seja, não há eficiência no uso da regressão. Ou seja, a regressão não consegue predizer a nossa variável resposta por meio da nossa variável explicativa. Então, é isso que a hipótese nula quer dizer. Hipótese alternativa. É possível predizer a altura por meio do número de dias após o transplantio, considerando esse modelo de regressão. Em outras palavras, a regressão é significativa. Ou seja, é possível estimar a altura de plantas por meio do número de dias após o transplantio, considerando esse modelo de regressão. Como o nosso valor de F calculado foi maior que o valor de F tabelado, então a gente rejeita H0. Ou seja, a gente admite que o nosso modelo de regressão foi significativo, porque ele foi ineficiente. Se nós compararmos a análise de variança que a gente achou aqui com a análise de variança lá do R, a gente vai ver algumas pequenas diferenças associadas a esses problemas que eu falei com vocês de arredondamento. Então é muito bom sempre quando você estiver trabalhando com regressão, sempre trabalhar com 4, 5, 6 casos após a vírgula, porque sempre, sempre vai dar uma diferençazinha aí por questões de arredondamento. Tudo bem? Continuando aqui, nós temos os nossos foicinhas de regressão. Tem aqui o erro padrão associado a cada um deles, o valor de ter calculado, e o que nos importa é que é o p-valor. A partir do p-valor, a gente consegue fazer os nossos testes de hipóteses. Nós conseguimos, então, colocar como teste de hipóteses para esse A, o seguinte, o coeficiente A não é significativo, que é a mesma coisa que nós falarmos que o A é igual a zero. Hipótese alternativa. Hipótese alternativa, o coeficiente A, ele é significativo. Ou seja, o nosso valor aqui de A, ele se difere estatisticamente de zero. Então, como o nosso p-valor, ele foi menor do que 0,05, que é o nosso nível de significância, a gente rejeita H0. E considera, então, que a nossa estimativa de A, ele é significativo. Ele tem um valor diferente de zero. Isso é muito legal, porque se nós formos comparar vários modelos, né, um dos critérios que a gente pode utilizar para ver qual modelo utilizar é aquele, né, que tem significância em todos os coeficientes. Essa é uma das possibilidades. Ou então a gente olha o R2, R2 ajustado, IC, BC, né, que a gente vai falar sobre isso em outra aula. 10 de hipótese para o coeficiente B é a mesma coisa. Hipótese nula, coeficiente B não é significativo. Hipótese alternativa, coeficiente B é significativo, né, ou seja, diferente de zero. E como o nosso p-valor foi menor do nosso nível de significância, a gente rejeita H0, né, e considera, então, que o nosso B é significativo. E a mesma coisa para o C, tudo bem? Para quem tem dificuldades aí em entender o que é um p-valor, o que é nível de significância, né, tem uma videoaula lá na playlist Curso Estatístico Experimental, uma das primeiras aulas onde a gente discorre aí sobre teste de hipóteses, né, e assiste lá que vocês vão entender direitinho isso aí. Mas, então, é isso, pessoal. A gente encerra essa aula aqui. E fique de olho aí na próxima aula que nós vamos complementar este assunto. Tudo bem? Até a próxima aula.